Música Nesta quarta-feira aconteceu a primeira reunião do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica e contou com a presença de representantes de instituições públicas, ONGs e pessoas que sofreram com a negligência na busca pelo atendimento à saúde básica. Esse grupo foi criado a partir da CPI que investigou o alto número de óbitos de nascituros e recém-nascidos no Hospital da Mulher de Cabo Frio durante o ano de 2018. Essa CPI resultou em mais de 100 recomendações para órgãos municipais, federais e estaduais, além de 11 propostas legislativas, dentre elas a que determina a criação desse grupo de trabalho. A gente tem muitas leis, inclusive a gente aprovou aqui algumas leis importantes nesse sentido, mas a gente vê falta de vontade política dos governos em implementar. É esse o nosso maior problema, porque a violência obstétrica é um tema que tem sido dito e discutido há alguns longos anos, mas é impressionante o quanto que o machismo e o racismo dentro desses espaços também operam sobre uma lógica muito cruel sobre essas mulheres. A representante da Associação de Doulas do Rio de Janeiro explicou a importância do trabalho no suporte às mulheres durante todo o período de gravidez. A doula tem um papel importante em levar a informação, o apoio emocional, o apoio físico, então a gente sempre está com essa gestante antes do parto, no parto e no pós-parto. Então a gente sempre acredita que consiga fazer essa ponte e trazer para essa mulher quando ela tem essa quebra do pré-natal para o parto. A gente vai estar com ela, então a gente acredita que a gente consiga levar com informações, com evidências científicas, que a gente consiga transformar um pouquinho nessa realidade e consiga dar esse suporte para a mulher, já que a gente consegue estar dentro da maternidade com ela. Então a gente vem num trabalho procurando também que as doulas estejam inseridas na atenção primária. Representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais e do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade, Rafael Vasconcelos, homem trans, relatou as dificuldades enfrentadas na busca por atendimento. A dificuldade que a gente encontra é como um corpo que parece que não existe, né? Ao tempo todo estão esquecidos, não lembrados, em questão de saúde, de direito básico. Quando você quer fazer a hormonização, você acaba fazendo de forma clandestina, porque a saúde não traz você, não cuida de você, a gente existe e o máximo que a gente pede é respeito e a ideia é de que a gente tem direito à saúde básica. A defensora pública Flávia Nascimento, do Núcleo Especial de Defesa dos Direitos da Mulher do Estado do Rio de Janeiro, falou sobre o auxílio às vítimas e como denunciar casos de violência obstétrica. A defensoria pública atua no atendimento individual dessas mulheres que passaram por essa situação de violência, então todas as mulheres que se percebam nessa situação de violência obstétrica ou familiares de vítimas de mortalidade materna, podem buscar o serviço da defensoria. A gente também pode receber o pedido de atendimento pelo número 129 da defensoria pública e pode ser marcado um atendimento lá no núcleo. Mulheres e familiares que sejam de outras comarcas, de outros municípios que não aqui da capital do Rio, podem buscar o atendimento nos núcleos de primeiro atendimento do município que residam, contando a situação e buscando orientação jurídica para análise de um eventual ajuizamento de ação. Música Música